Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa... 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 13ª reunião para aprovação. Dado dos diretores, se há alguma observação. Então, não tendo, considero aprovada a ata da 13ª reunião pública ordinária da diretoria. Antes de dar início, provavelmente, à nossa reunião, gostaria de informar que a ANEL está dando mais um importante passo na ampliação de seus canais de comunicação e na transparência ativa em prol do interesse público. Foram lançadas ontem as primeiras ações da ANEL, na campanha ANEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. A principal novidade é a criação da página oficial da ANEL no Facebook, por meio do endereço www.facebook.com.br. Os usuários da rede social poderão conferir informações importantes, como os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, dicas de economia de energia e de segurança, além de notícias e outros conteúdos educativos que serão publicados no portal da ANEL. Então, conheçam mais esse importante meio de aproximação da ANEL com a sociedade. Então, eu solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 4 e 5 foram retirados de pauta. Informo também que o item 15 será deliberado apenas ao final desta reunião. E que os itens 20 e 26 serão destacados do bloco. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens do bloco, que são os itens de 17 a 34, exceto os itens 20 e 26, que houve pedido de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo também que a decisão com o interno do relatório, a fundamentação, bem como a parte dispositiva do voto e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 22 de abril. Informo agora a nova ordem da pauta, que foi aprovada pelo diretor-geral, que se inicia pelo item de número 9. E a sequência são os itens normais, de um em diante. Então, passa a chamar o item de número 9. Desculpa, vou ter que votar o bloco, né? Então, aqui a votação do bloco é dos itens 17 a 34, exceto os itens 20 e 26. Esse, André, é um jornalista. Então, não vai fazer aquela consideração aí. Estamos disponíveis. Bem, então, indago se tem interesse em mais algum destaque de algum outro item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Faltou votar no meu. Ah, desculpa, André. Só anunciar que também acompanho a aprovação dos itens do bloco. Ok, também voto, então, pela aprovação dos itens do bloco. E solicita o secretário que chama o próximo item. A continuação dos itens remanescentes do bloco. Obrigado.